Salva a energia do bom mentor, do bom guia, Baiano Zé do Pouco. Essa simpatia é pra você que tá passando aí por um problema sentimental e quer muito ajuda da força da espiritualidade. Eu busquei aqui uma simpatia simples e fácil que você pode fazer dentro da sua casa, tá? Vamos deixar claro? Essa simpatia pode ser feita por todas as pessoas, independente do gênero sexual, tá bom? Ó, vem comigo que a gente vai trabalhar junto e você vai reconquistar a pessoa que você ama de forma fácil, rápida e sem muita delonga. Vai precisar de um pedaço de papel, onde você vai escrever uma vez o nome da pessoa. Por cima do nome da pessoa, no mesmo lugar, você escreve o seu. Dobra e traz pro seu lado assim. Na sequência, passa um açúcar que eu tenho aqui. tem um vidro com tampa, água aqui dentro. Passa no açúcar, passa na água e deixa aqui dentro. Mentaliza que essa água está purificando a relação de vocês. Hoje, se tiver alguma energia ruim, se tiver macumba que mandaram, se tiver vibração de inveja sobre vocês, pessoas que queiram a separação de vocês, com a força poderosa do Baiano Zé do Pouco, que é um guia espiritual da Umbanda, vai quebrar essa energia toda, tá bom? Coloca aqui dentro o papel, aqui dentro, e fecha bem. Ó, já tem um papel aqui dentro. Pegue uma vela de sete dias, você que pode acender vela na sua casa. Se você não puder acender vela na sua casa, você não precisa acender a vela. Se você pode, você vai ter duas possibilidades. Acender uma vela de sete dias, ou acender por dia uma vela palito, tá bom? Aí você escolhe. Ou uma de sete dias que vai ficar acesa durante todos os dias, durante sete dias, ou por dia você acende uma. Na vela, você vai escrever o nome da pessoa do pavio para baixo, e na mesma direção, de baixo para cima, o seu. Ou seja, os nomes se encontrando, tá? E o seu vai sobrepor, ou seja, o seu vai estar por cima do nome da pessoa. Durante sete dias, você vai orar sete Pai Nossos, sete Ave Marias e sete Credos. Na intenção do baiano Zé Ducou, que dá toda a falange de luz desses guias maravilhosos. E você vai pedir harmonia, reconciliação, que a pessoa venha te procurar, que a pessoa venha te tratar com todo carinho e atenção que você merece. É importante fazer com fé, tá gente? O vidro pode ser um vidro de um recipiente de vidro com tampa, um recipiente de plástico, não importa. Pode ser pequenininho, porque você vai guardar esse vidro do jeitinho que está aqui até a pessoa voltar. Quando a pessoa voltar, você enterra esse vidro, assim, ao contrário, enterra num vaso de Comigo Ninguém Pode, ou aos pés de uma árvore bem bonita. Se você colocar aos pés de um vaso de Comigo Ninguém Pode, vai ser maravilhoso, porque a pessoa vai ficar para sempre com você. Eu garanto isso, isso é certeza, tá bom? Faz e depois me conte os resultados. Deixando claro, pode ser feito qualquer dia da semana, qualquer fase da lua e pode ser feito dentro da sua casa. Se você está aí precisando de ajuda, marque uma consulta comigo. Chama no WhatsApp do consultório. Deixando claro que eu atendo pessoas de todas as partes do mundo. Eu tenho pessoas que eu atendo em vários e vários países fora do Brasil. E se você não está em São Paulo, capital, não tem problema. Está no Brasil, mas está num outro estado, uma cidade distante, não tem distância com a espiritualidade. Me procura. Se quiser me seguir no Instagram, arroba PaiFranciscoPortes. Faça e me conte os resultados. Olha a chama dessa bela que linda, ó. O filho, ó. Axé, viu? Axé na força dos bons mentores. O rezo.